Fala galera do canal do Mineirinho, cês tão bão? Por cá eu, comedor de queijo master, vou acender o flash aqui, tá galera? Deixa eu falar pra vocês a importância de ter uma ferramenta boa. Hoje eu fiz um suporte ali, tá vendo essa máscara aqui? Top né bicho? Essa máscara veio pra mim lá da loja do mecânico e lá tem dela, o que que acontece? E ela não é cara, tava olhando ali o preço dela tá 120 reais ou 99 reais, uma coisa assim, mas bem bacana, bem estilosa, bem top, pra quem gosta de serviço de oficina eu sei que as ferramentas top é importantíssima. Certo? Então assim, pra quem gosta aí ó, loja do mecânico e com desconto no cupom careca. Sem falar que o cara me mandou mensagem hoje, falou que teve 163 reais de desconto usando o cupom careca 03, tá? Mas então, vamos tocar a bola pra frente. Cumprimento senhores que a santa Pai de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Cês lembram do 1313, né? Hoje o dia foi bruto, nós fizemos a adaptação, eu vou subir ali e vou explicar o suporte, a forma que eu fiz, tá? Veja bem pra vocês verem ó, a gente não achou o conjunto de pedal que vem com a chapa do, da válvula do pedal, certo? Nós não achamos. Então, deixa eu pôr aqui pra cima aqui ó, aí eu acho que vai ficar bom. Então o que que nós fizemos? Ó, veja bem, tá vendo aqui ó? Ó, ó, pô bem assim ó, aqui mesmo vai ficar melhor ó, ó, aqui eu coloquei uma chapa de assim que eu vou mostrar ali pra vocês, fiz outra assim descendo ó, olha o suporte ó, agora cês vão entender. Aqui eu peguei uma chapa em L, coloquei forçada pra baixo, parafusei ela embaixo, no chassis já tem dois furos, parafusei no próprio furo do chassis, cortei uma chapa, tudo, soldei tudo na miga ó, cortei uma chapa, fiz os quatro buraquinhos da válvula do pedal e inverti o pedal, tá? Eu inverti o pedal, pra que o pedal dê certo, porque antes o pedal tinha aquela gongorra, então já não vai ter aquela gongorra mais. Então eu vou trazer as mangueiras até aqui ó, tá vendo? Amanhã provavelmente fica pronto aí, eu mostro pra vocês, porque deu bastante trabalho esse negócio aí, viu? Ó, veja bem, agora cês vão entender o que que eu fiz. Deixa eu segurar o celular aqui, olha ali ó. Cortei uma chapa, cortei ela em modelo triangular, que se eu quiser usar aquela conexão lá de cima, ó, essa conexão de cima eu ainda consigo usar ela, aquela saída 12 lá, ó. Aí eu soldei a chapa descendo, e soldei outra, e reforcei com a pequenininha lá no fundo. Eu vou entrar aqui, eu vou mostrar pra vocês, cês vão entender. Então, dessa forma, olha lá ó, pessoal, olha ali ó, tá difícil gravar, por conta que a GoPro não tem flash, e o som do celular tá muito ruim, eu gravei vídeo hoje com o celular, tá horrível. Olha lá pra cês verem ó. Aí ali ó, eu dobrei, agora é só usar o próprio tirante, só usar o próprio tirante, ó. Olha aqui pra cês verem, aqui ó, aonde tá meu dedo, eu cortei um triângulozinho e coloquei, e coloquei uma chapa dobrada embaixo, parafusada no chassi, ó. Ó, bem ali ó, cês tá dando pra cês verem, bem aqui ó, ó lá, a ponta do parafuso onde tá meu dedo, ali e aqui, e aqui também ó, parafusado no chassi. Agora eu vou fazer só um suporte, pra receber o tirante da ré, ó. Que aí o tirante da ré vai ficar aqui ó, eu tenho que fazer um suporte, pra receber esse tirante da ré aqui ó, que eu vou fabricar ele amanhã. Pra receber o tirante da ré, que se eu não colocar o tirante da ré, ele vai pular pra trás na hora que dá ré. E ali o próprio... Deixa eu sair pra fora aqui agora. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Isso aqui era a furquilha, ó. A própria furquilha vai acionar lá, na válvula do pedal, vou cortar, e ela mesmo vai acionar o pedal de freio e vai tirar aquela montoeira de trem que tem ali. Deixa eu pegar meu celular ali, eu vou mostrar pra vocês. Ai, cara, eu vou comprar um... Eu gosto de gravar depois das seis, por causa do barulho da serraria. Entendeu? Aí o próprio... Vai tirar tudo aqui ó. Vai tirar isso aqui tudo. A única coisa que eu vou usar, vai ser essa furquilha que é do tirante da ré e isso aqui. E esquece. Vai ficar chique show. Bom, aí assim que eu montar, a gente vai e testa. Amanhã eu acho que amanhã eu testo pra vocês. Dei uma paradinha pra atender o cliente ali. Vocês lembram dele? Ele é do Scania Laranja. Agora ele tá no Scania Azul. Morcegão lá. É o morcegão? É, morcegão. Dá um joia aí. É isso aí. Eu ia zoar você, mas eu tenho medo de você ficar bravo. Ele perguntar se eu ia quebrar esse também. Já falei, né? Olha a língua preta. Galera, agora eu vou sangrar o... Sangrar a embreagem pra eles ali. Que eu troquei o cervo dos 113 deles. E é isso aí. Amanhã tem mais detalhado, mais top. Amanhã graças a Deus a serraria, não trabalha. Aí dá pra gente gravar. Deus abençoe vocês e até a próxima. Fui!